Olá, sejam bem-vindas à minha casinha e hoje vai rolar por aqui uma faxina, faxina nos quartos, né? Quero fazer uma limpeza bem legal lá no meu quarto e aqui no quartinho das crianças também e vou decorar, vou decorar com comprinhas que eu fiz na Shopee, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu comprei cobre-leito e almofadas de decoração Então eu vou arrumar a cama, tanto a cama aqui das crianças como a minha cama, bem bonita, com essas comprinhas aí da Shopee e eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ficar, né? Pra deixar o quartinho aqui deles bem bonito e o meu quarto também E eu já lavei, né? Os cobre-leito, as capas de almofada, né? Então tá tudo bem limpinho, prontinho pra colocar aqui na cama, né? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like aí no início do vídeo pra vocês não esquecerem E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Que aqui eu trago bastante conteúdo de dona de casa, de comprinhas também E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então já vou colocar aquela música e já vou começar a me animar por aqui, hein? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Coloquei também esse jogo de tapete que eu tenho aqui, né? Tapete bem fofinho, acho ótimo ele pra usar no inverno, né? Porque ele é fofinho, aconchegante, né? Coloquei desse lado e do outro lado ali também no corredor, né? Aí coloquei também aqui uma plantinha, aqui no criado mudo, né? Pra dar um detalhe, um charmezinho. Na sacada e aqui no chão também passei pano, né? Aspirei, passei pano. Como eu lavei a sacada ontem, hoje eu não lavei, né? Eu só passei um aspirador e o pano já foi suficiente. Aí coloquei o tapetinho lá e pronto. Tá super limpinho o quarto aqui, bem bonito, né gente? Ai como eu amei, tô apaixonada aqui com a minha cama posta. Tchau! 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 Ai que fofurice que ficou esse quartinho deles, né gente? Tchau! 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 coloquei aqui, na verdade o Vitor, né? O Vitor que tava me ajudando, colocou aqui também, ó, a gente tá molhadinho assim por causa do... da água de lençol que eu acabei de passar, né? Ele colocou, escolheu essa almofadinha pra colocar, né? E escolheu colocar desse lado, né? Porque dava tanto pra colocar desse lado como desse lado aqui, né? Aí ele falou que preferia colocar assim. Queria combinar mais. Aí escolheu essa almofadinha, olha que lindo que ficou. E aí aqui na caminha do Arthur é eu e o Vitor também que escolhemos, né? A gente escolheu colocar também desse lado, né? O outro lado é dupla face, poderia ser assim de listra, né? Mas a gente escolheu colocar desse lado. E aí o Vitor escolheu essa almofadinha aqui, ó, pra colocar também de dinossauro. Olha que lindo que ficou. Ah, amei! E aí eu coloquei esse tapete lindo aqui que eles ganharam de presente, né? Coloquei esse tapete de ursinho e ficou muito fofinho o quartinho dele, gente. Uma fofura, né? Tirei o pó de tudo, passei pano, o Vitor ajudou também passando aspirador de pó no chão, né? E aí eu finalizei perfumando, né? Deixando aquele cheirinho de mamãe passou por aqui no quartinho deles, né? Tá tudo bem cheirosinho, bem arrumadinho. Que gostoso, né? E aí, o que vocês acharam? Ah, eu amei! Achei que ficou tudo tão bonito, tudo bem arrumadinho, decorado, né? E olha só, foi um só cobre-leito, hein? Já fez uma diferença aqui no quartinho deles, né? No meu quarto também. Eu fiquei encantada aqui com o resultado. Gostei bastante do jeitinho que eu deixei aqui o quartinho deles, né? Tô tão limpinho, tão cheirosinho por aqui, sabe? Aquele cheirinho de limpeza no ar. Gente, isso me faz tão bem, sabe? Terminar a limpeza da casa e sentir esse cheirinho e ver que tá tudo bem arrumadinho. É uma coisa que me faz muito bem, né? Eu espero muito que esse vídeo tenha incentivado e motivado vocês aí também, tá? Muito obrigada por terem ficado comigo até agora e até o próximo vídeo!